O Araguaia é a praia do Goiânia. Quando o nível do rio desce, os cenários se transformam. Aroanã fica às margens do rio e é o local que mais recebe turistas. No mês de julho, cerca de 300 mil pessoas passam pela cidade. Gente que busca contato com a natureza nesse canto de Goiás, onde além da divisa com o estado de Mato Grosso, fica também um fim imaginário do Cerrado Goiânia. A temporada é época também de trabalhar e atender quem chega. Seu Afonso transporta pessoas há 40 anos. Diz que nunca se envolveu em um acidente. A gente saiu ali do porto. Estamos aqui com o seu Afonso, canoeiro, muitos anos aqui fazendo esse trajeto, levando as pessoas para as praias. Quais são os lugares que o pessoal mais procura para o senhor levar eles? É a praia do cavalo 1, praia do cavalo 2 e a cavalo 3. Aqui é a noite que nós estamos vendo aqui, que nós estamos passando. Aqui é o cavalo 1, aquele ali é o cavalo 2, nós vamos passar por eles. Então, é o lugar mais procurado do pessoal, do turismo. Essas praias aqui de perto, aqui. Porque eu não gosto de ir muito longe, não, porque eu tenho medo de embarcação. A maioria. Agora aí nós vamos lá para ver o pessoal montando os acampamentos, montando os acampamentos e trabalhando para a temporada 2019. Bora lá. Aqui na Record é assim, a gente não tem frescuragem, não. Eu vim de calça, mas vou descer aqui para conversar aqui com o pessoal que está trabalhando. Então vamos tirar o tênis, né? Aqui é como eu sempre falo, aqui é Repórter Raiz. Nem essa não, viu? Aqui no Araguaia a turma está aqui construindo o ranchão. Os trabalhadores aqui, né? E aí, meu amigo, firme? Tudo bem? Como é que o senhor se chama? Ataíde. Senhor Ataíde, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo um ranchão aí para esperar a galera de Goiânia e região aí. Para vir participar. Passa mais ou menos umas 40 mil pessoas a diária, os dias mesmo. Oportunidade de um ganho extra? Oportunidade que é uma vez por ano, pronto. Tem que agarrar e... Estou no doce, né? Aí você vai pegando as palhas aqui e leva lá? Vamos lá para os meninos lá, né? Para os meninos me entregando, olha lá. E já tem gente curtindo praia aqui sim, ó. Ó, caixa térmica, caixinha de som ligada, o pessoal está preparado. Tudo bem, meu amigo? Bom demais da conta aí. Boa tarde. Está curtindo aqui? Tomando a cervejinha aí, dando uma descansada, né? O que você resolveu vir antes aí do povão? Não, é o seguinte, hoje deu uma folga do serviço, trazer a família para dar uma volta, né? Aí vem hoje, vem depois também? Depois, o dia que der certo, sempre vai dar certo. Gosta da praia, hein? No dia mais da conta, Araguaia é o melhor lugar do Brasil. Até o cachorrinho se refresca nas águas do Araguaia. Dentro da cidade, a economia gira. Nós fizemos alguns preparativos durante o ano, né? Fizemos reformas, tipo troca de colchões, ares condicionados novos. Quer dizer, nós nos preparamos para receber o turista. A cidade está pronta para receber as pessoas. Hoje a cidade está pronta, ela está bonita, está limpa, é altamente receptiva. E eu aproveito o seu gancho e convido você de Goiás. Os que conhecem Aruanã, que já vieram para Araguaia, voltem. Agora, os que não conhecem ainda não sabem o que estão perdendo. Então, portanto, eu aproveito o seu gancho e convido você, turista de Goiás, para que venha se deliciar com o que de melhor existe em matéria de praias de água doce. É aqui, é aqui em Aruanã. Cerca de 130 bombeiros passam por Aruanã durante a temporada. As equipes se revezam até o dia 31 de julho. A corporação oferece um curso de pilotagem e embarcações para as pessoas que vão trabalhar por aqui. A gente monta essa estrutura de ação preventiva para trabalhar agora no final com a resposta ao público que realmente vai vir para a temporada. O pôr do sol no Araguaia é uma obra de arte de Deus. Uma pintura da perfeição da natureza. Nesse ambiente, a gente se renova, se revigora. O Rio do Coração do Brasil nos espera. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho